A colonização do governo britânico Serviu no comando aliado de Israel Assim que o Estado de Israel foi criado Foi jornalista Formado em história econômica E ao contrário do que muitos pensam História econômica Ah, história econômica não é história É mais do que história Para você saber de economia O que aconteceu É mais aprofundado ainda Então ele tinha sim Bastante nome Além disso, tinha um grande conhecimento de hebraico Outras línguas semíticas E outras línguas europeias Arcaicas Enfim Depois Ele se especializou na língua suméria E ele sabia Ler e entender O que estava contido Nessas tabuletas antigas Ele nunca traduziu nada Ok É diferente porque Ah, Sidney traduziu errado Sidney inventou Ele não traduziu Ele Explorou tudo o que já estava Traduzido E juntou o que ele achou mais coerente O que fazia mais sentido Para ele entender O que aconteceu E aí ele comparou Com O gênesis Da bíblia No original hebraico Original não Porque o original já está perdido Há muito tempo Mas vamos dizer assim O maçorético O que chegou Para nós Depois das tradições E tudo mais O que sobrou para a gente Para os judeus Inclusive Esse texto Já numa versão Digamos Alterada O original a gente Não conhece Muito bem Muito bem Adão e Eva O mito da criação A maior parte de nós Com certeza Foi criada Num lar Religioso Vamos lá Eu vou para mais uma pergunta Responde quem quiser Tá bom? É só para eu ter uma ideia Quantos de vocês Foram criados Num lar religioso Cristão Evangelico Ou católico A maioria Uma pequena parte Em religiões De proveniência africana Umbanda Candomblé Outras hinduístas Outras budistas Outros Seguem a linha Espiritualista Mas também Há o fundamento Cristão Outros São ateus Não acreditam em nada Mas provavelmente Dentro de casa Teve uma formação Religiosa De alguma Dessas religiões Advindas Do ramo Abraâmico O judaísmo O cristianismo E o islamismo E todas elas Contam a mesma história Que Deus Criou Adão E Eva Do barro E soprou neles A vida Não é isso? É isso que a gente sabe E A história É interessantíssima É linda É bonita Os textos São alegóricos Tem uma linguagem Bonita Poética Isso A gente conhece Essa história De cor e salteado Todo mundo conhece Deus criou O homem do barro Mas Apesar De toda a beleza Dessa história A maior parte De nós Sente Que isso Talvez seja apenas Um mito Para explicar Algo mais complexo Olha A maior parte De nós Também Estudou Nas escolas Que nós viemos E evoluímos De um ancestral Em comum Com o macaco E demorou muito tempo Para essa teoria De Darwin Ser aceita Muito tempo Quando ele lançou A teoria dele Em 1859 Em plena Era vitoriana O cara quase Só não foi para a fogueira Porque já tinha passado A fase das fogueiras Ele teve muita sorte E mesmo assim Na origem das espécies Nesse primeiro livro Ele até evitou Falar a palavra Evolução Porque Se você falasse Em criação Sem intervenção Divina Era pura heresia Pura heresia Imagina isso Na era vitoriana Aquela austeridade Uau Que coragem Muito bem Com o tempo Vamos passar aqui Eu já estava até esquecendo Teoria da evolução de Darwin Então ele propõe Que nós fomos Evoluindo 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 Temos aqui o último Com o Merex Até chegar a um estágio Muito semelhante Muito próximo De algo a se desenvolver O que nós seríamos E isso faz muito sentido Então conforme a teoria De Darwin Foi sendo aceita De forma geral A fé depositada Na Bíblia Foi sendo enfraquecida As pessoas Preferiram Escolher o lado Mais lógico Nós já não éramos Mais obrigados A aceitar tudo Pela fé Só que a gente tem Um probleminha Com a teoria de Darwin Nunca Ficou explicado O salto Que a humanidade Deu Passando do Merex Direto Pro Nandertal Sem deixar Vestígios De ossadas Entre um e outro Não tem Não tem Mesma coisa Do Nandertal Pro Cromion Não há Vestígios Arqueológicos De ossadas Entre esses saltos Não tem Do Cromion Pro homem moderno Sim Há ossadas intermediárias Aí já temos Mas antes disso Do Merex Pro Nandertal E do Nandertal Pro Cromion Nada Existem Existem sempre Candidatos Ao tal elo Perdido Mas eles Nunca se sustentam No posto Conforme as investigações Vão avançando Sempre cai por terra Então não tem nada Conclusivo Sobre isso Uma coisa interessante Por algum tempo Todos os gêneros Erectus Neandertal Cromion Conviveram No mesmo período E um não anulou O outro Peraí Mas se nós evoluímos Pensa Se nós evoluímos De uma parte Para a outra O que que ainda Estava fazendo lá O Merex Quando já existia O Neandertal E o que estava fazendo O Neandertal Quando já existia O Cromion Como que eles Estavam convivendo No mesmo período Juntos Até cerca de 40 mil anos Atrás Então olha só É estranho É estranho A ciência Não consegue Explicar tudo Não explica E tem mais uma coisinha Quando surgiu O Neandertal Houve um salto Houve uma mudança Súbita No DNA Do ser humano E a ciência Ele consegue Explicar isso também Como? Por que que mudou O DNA? E olha só Que interessante Se estivéssemos Seguindo O processo natural De evolução Nós não estaríamos aqui Agora Nós estaríamos lá No Merex Ainda Porque esse ser Simiesco Já estava na terra Há 3 4 Milhões De anos Hoje já se fala Em 8 Milhões De anos Enquanto que O Neandertal Surgiu a coisa De 300 mil Anos Atrás 200 mil Anos Atrás Que seja Você tem certeza Sobre isso Existem Existem outros seres Similares a ele Que surgiram De 600 700 mil Anos Atrás Como Heldberg Gens O Denis Obano Etc Que são similares Ao Neandertal Nessa mesma fase De evolução Praticamente Com poucas Com poucas Diferenças Mesmo assim Esses seres Estão deslocados No ritmo Evolucionário Porque Se Tivéssemos Evoluído Naturalmente Nós estaríamos Lá ainda Hoje Agora Que a gente não estaria Em Peruíbe Vendo essa palestra A gente estaria Catando Frutos Caídos No chão A gente estaria Matando Bicho a pau A gente estaria Bem peludinho Com carinha De macaquinho A gente Seria mais Piesco E menos A nossa Forma de hoje O Neandertal Deveria aparecer Dois Três milhões Lá na frente Não agora Não há 200 mil anos atrás Não faz o menor sentido Isso foi um salto gigantesco Bom Temos a ciência Falando que houve Uma mudança Súbita no DNA Cerca de 250 mil anos atrás E ninguém consegue explicar Por que que isso aconteceu O fato É que de seres Bem simiescos Bem rústicos Que se alimentavam de carne crua Não que a gente não faça isso hoje Não que a gente não faça isso hoje A modo como Eles faziam antes Era bem selvagem Batendo bicho a pau Colhendo as frutas Que caíam das árvores Éramos coletores Éramos selvagens Bebíamos água Em poça d'água Andávamos com todos os animais juntos Era bem divertido Mas subitamente Quebrando O ciclo evolucionário Nós passamos dessas criaturas Para seres mais Graciosos Construtores de cidades Filósofos Médicos Professores Juízes Sacerdotes Reis Artistas Matemáticos Como? Como? Zeraria Sittin No 12º Planeta Ele fala uma frase Muito interessante Ele diz assim Será que alguém pode me trazer Um pouquinho de água Eu esqueci a minha água Lá atrás Por favor Bom Ele dizia o seguinte Os sumérios diziam Que todas as coisas belas Que eles sabiam Que eles faziam Os deuses Lhes haviam ensinado Opa Obrigada Só um minutinho Por favor Então Isso aí Como é que aconteceu isso Então Mistério Se A teoria de Darby Faz sentido Só até um certo ponto E não explica O elo perdido E se as histórias Da Bíblia Nos parece Mitologia Histórias Da carochinha O que mais Nos resta Investigar Então O que a gente pode fazer Para tentar descobrir isso Tentar entender O que aconteceu Talvez a teoria Do astronauta antigo Hum É uma boa alternativa Por que não? Não deixa de ser Uma teoria lógica Para alguns Pode ser besteira Para outros Que investigam seriamente Faz todo sentido Porque Há muitas evidências No passado Da Terra e da Humanidade De que Alguns seres Bem diferentes Estiveram presentes E influenciaram Toda a civilização Tudo O que aconteceu No passado Por volta De 1840 Arqueólogos Arqueólogos Inglês E franceses Fizeram Descobertas Incríveis Enlêers Descobriu Nínive A Bíblica Nínive Aquela Do Do Jonas Na baleia Jonas Então Ela existiu Então peraí A Bíblia não está Contando histórias Da caraxinha Nínive Existiu Está comprovado Arqueologicamente Então peraí Vamos lá Vamos começar A juntar as peças E entre Dezenas de Descobertas Maravilhosas Templos Palácios Enormes Gigantescos Maravilhosos Com uma arquitetura Incrível Joias Maravilhosas Estátuas Muita coisa Foi encontrada também A biblioteca real De Assurbanipal Segundo E dentro Desta biblioteca Entre milhares De Tabuletas De argila Foram encontradas 25 mil Tabuletas De argila Em escrita Com uniforme Que é isso aqui Essas marquinhas Aqui e tal Essas estão Acondicionadas No museu britânico De Londres Muito bem Conservadas Por sinal Eles descobriram Também algumas Poucas Em sumério Original Bem Essas tabuletas Foram sendo Traduzidas Com o tempo Após a Desinfriação Da língua E eles foram Descobrindo Muitas coisas Inclusive Que A mesma história Que estava No Gênesis Bíblico Já havia sido Contada antes Nessas Tabuletas Muito mais Antigas Muito mais Antigas E há uma Já falando De um dilúvio De um noé Etc Já Tava tudo ali E tinha Essa Tabuleira Em forma De tijolão Escrita Escrita nos Quatro lados Aqui nós Temos A Primeira Lista Que é Essa Que está Aqui Lista Pronto Dinástica Dos Um Dos Reis Sumérios Que começa Dizendo Abulim Geridu Governou Oito Shars Ou seja Trinta Mil Anos Cada Char Que é Uma Unidade Matemática Equivalente A Três Mil Seiscentos Anos Então Você Soma Oito Chars Três Mil Seiscentos Mais Três Mil Seiscentos Trinta Mil Anos De Quatrocentos Cinquenta E Quatro Mil Até O Anos Três De Oitenta E oito Mil E oitocentos Antes Do Dilúvio Antes Óbvio Aí você vai vendo E vai descendo Até o último Que é Sim Sudur Ou Zilzudra Que é O Noé Sumério O herói Do Dilúvio Que viveu Que governou Trinta E seis Mil Anos Até O Dilúvio E aí Acabou Muito bem Quando os Arqueólogos Acharam isso Conseguiram Decifrar Esses textos Eles falaram Isso é Mitologia Óbvio Ninguém vive Tanto tempo É óbvio Que é mitologia É óbvio Não levaram A sério É claro Que não Ninguém vive Trinta mil Anos E isso É só o tempo De governo Deles Não é o tempo De vida De governo Enfim Bom Aí entra O Zeraria City Conforme os textos Foram sendo traduzidos E disponíveis Lá pelos anos Cinquenta City Já estudava Esses textos Já se interessava Por isso Então Como eu disse Antes Ele catou Uma compilação De traduções Que pra ele Eram mais Coerentes Ele juntou Aquilo Peneirou O que era Mais coerente Pra ele E ele Ele publicou Esse livro Que muita gente Conhece Que é o 12º Planeta Depois de 30 anos De pesquisa Não foi do dia Pra noite Não foi em seis meses O cara não estava Brincando de cerveço Ele pesquisou Muito Antes Muito E acontece Que o trabalho dele Pode Explicar com muita Coerência O que aconteceu No passado da Terra E como ele conseguiu Decifrar A história De deuses Que vieram Do céu Para a Terra E criaram O homem Isso está na Bíblia Isso está Nas tabletas Sumérias Mas Quando foram Descobertas 1800 e bolinha Ninguém tinha Conhecimento Espacial Tecnológico Como que eles Iam compreender O que estava ali Mitologia Já Se tinha Pôde perceber Naqueles textos Alegóricos Que o que estava Sendo edito ali Era uma história real Bem irreal Então Ele encontrou Essa história De deuses Que vieram Do céu Anunaki Quer dizer isso Aqueles Que do céu Vieram Para a Terra Há controvérsia Sobre o significado Das palavras Em algumas traduções Pode significar Semente do príncipe Filhos de Anu Mas dá tudo Dá tudo na mesma Tá Que Semente do príncipe É referente A Anu Que é o rei Dos céus Então De qualquer forma Os filhos Do Deus Que está no céu Os filhos Os deuses Que estão na terra São filhos Do Deus Que está no céu Então Então os Anunaki São aqueles Que vieram Do céu Para a terra E criaram A humanidade E eles são conhecidos Na Bíblia Como Elohim Nephilim Anakim Adonai Iavé Elion Diversos São os epítetos Para esses Antigos Deuses E Essa história Está contada Em todas As mitologias Mudam-se Alguns detalhes Mudam-se Os nomes Dos personagens Mas O miolo Da narrativa É sempre o mesmo Deuses Que desceram Do céu E criaram Um homem Isso Em todas As mitologias Do mundo antigo Dos quatro cantos Do mundo Em qualquer uma É tudo igual É a mesma história Aí tem Caramba Bem Pelo texto Sumério Enumai Elish Nós encontramos A palavra Nibir Não no formato Como a gente conhece Como Zihari Assitinos Mostrou Nibiru Mas Nibiru Significando Travessia E esse seria Então O décimo segundo Corpo celestial Não é décimo segundo planeta Décimo segundo planeta É o nome Que a editora Deu para o livro dele Mas Os sumérios Contavam Doze Doze corpos Celestiais Incluindo Colo um pouquinho Tá Incluindo O sol Mercúrio Vênus Terra A lua da terra Marte Aí temos o cinturão Júpiter Saturno Urano Netuno Não temos Plutão aqui Porque o coitado Foi rebaixado Mas segundo o Sittin Os sumérios Também contavam Plutão Que nos textos São conhecidos Como Gaga Bem Toda teoria Tem pontas soltas Certo? Ele pode não estar certo Em todos os detalhes E esses detalhes Têm que ser resolvidos Mais cedo ou mais tarde A gente vai entender Direitinho O que aconteceu Mas No geral Faz muito sentido Certo? Então Mais Nibiru Doze E temos Uma tabuleta K3558 Que confirma O número dos corpos celestes De Mumu Que é Sistema Solar Sumé É doze Doze Se tem Plutão Ou se é outra lua Por exemplo De Saturno Titã De repente Não é Plutão Talvez seja Outra lua Mas São doze Principais Tá certo Água? Bom Então Nibiru Planeta Nibiru Referido No Enumilis Que são Essas Tabletas Aqui Tudo em Fragmentos Mais conhecidas Como as sete Tábulas Da criação Ah, tem Aqui Mas Obrigada Muito obrigada Muitos textos Maior parte Está apagado Ali Mas dá Para entender Boa parte Do que conta E Enumilis Quer dizer É a primeira frase Do texto Que quer dizer Quando Nas alturas E aí Nós vamos ver A mesma história Que está ali No Gênesis Bíblico A cosmogonia Do sistema solar Foi criado Os céus E a terra E a luz E etc E tal Tudo aquilo que a gente conhece Até a criação do homem Está tudo aí E como eles criaram Misturando O código genético Dos Anunak De um dos Anunak Tem até o nome do cara lá No texto Com o ser Primitivo Que já existia Na terra Eu acho isso Fascinante Eu não sei vocês Mas é para mim Isso é Fascinante Bem aí Temos Então O sistema solar E o porquê De ser décimo Segundo planeta Nibiru A pictografia Dele É uma cruz A cruz É um dos símbolos Mais antigos Do mundo Muito antes Do cristianismo De a gente ligar Esse símbolo A Jesus E O símbolo Com radiação Isso também está Nos livros Do Zeraria City Mostrando Que é um corpo Com grande Força Magnética Irradiando Bastante energia Certo? Nibiru E No Inumilish Um pedacinho Um trecho Que fala sobre ele Ele perscruta O escondido Conhecimento Ele vê Todos os quadrantes Do universo O grande Planeta A sua aparência Vermelho escuro O mais radiante Dos planetas Ele é Isso já Mudado Por sitting Ele já está Clareando os textos Óbvio que a linguagem No texto Está mais alegórica Enfim E Segundo a teoria dele Esse planeta Teria uma órbita De 3.600 anos Um char Em sentido Horário Numa elíptica Bem alongada Passando Entre Júpiter E Marte Bem aqui Onde está O cinturão De asteroides Que parece Ser os destroços De um antigo Planeta Que talvez tenha existido E que se chama De Tiamat Que foi o planeta Que deu origem A Terra Então Então Atraído Para o nosso Sistema Solar Esse planeta Que saiu de Órion Foi atraído E ficou Em órbita Do Sol Fazendo parte Da nossa família Muito bem Ok Até aí Tudo bem E né Durante a colisão Com Tiamat Eu não sei se vocês Conhecem essa história Está também No Melis A Batalha Celestial Muita gente acha Que é uma batalha Entre deuses E na verdade Estamos falando De uma batalha Cosmogônica De choque De planetas Trombou Bateu Um foi destruído O outro sobreviveu E houve uma Passemia Passando material De Nibiru Para E de Tiamat Para o que sobrou Dela Que é a terra Isso na teoria De Sittin Vamos considerar Vamos falar É uma teoria Ok E é o que dá A entender os textos Enfim Mas enfim Afinal de contas Tudo bem Até aí a gente já entendeu Deuses vieram De outro planeta Esse planeta Nibiru Ele tem uma órbita De proposta Como sendo De 3.600 anos Em volta do Sol Então O segundo sítio Ainda faltariam 900 anos Para ele ser Avistado aqui dentro Do sistema solar Há controvérsia Sobre essa teoria Há muitos A gente fala Que é impossível Ele passar por aqui Sem causar danos Dentro do sistema Mexer com tudo E quebrar tudo E arrebentar tudo Embora que Ele sempre passe Aqui Entre Júpiter e Marte Na teoria De Sittin Proposta por ele Exatamente onde Estão os cinturões Tem muito espaço Tem muito espaço Aqui para passar Se for esse o caso Se a teoria Estiver correta Tem bastante espaço É lógico Ele vai empurrar Umas pedrinhas Né? Isso pode ser Um pouquinho Desastroso Mas tudo bem Não acontece toda hora Mas por que Que esses deuses Vieram para a terra? Vieram fazer O que aqui Há 450 mil anos Atrás? Eles vieram Segundo Sittin Em busca de Ouro Para Consertar a atmosfera Do planeta deles O que faz muito sentido Os textos sumérios Não falam Exatamente em ouro Eu não encontrei Muitas referências Sobre ouro Mas minérios Sittin É que chegou Nessa conclusão Através Da investigação De outras mitologias Que falam a mesma coisa E citam ouro Por exemplo Na mitologia egípcia Existe Até Deixa eu ver A carne O ouro É a carne Dos deuses Uma referência forte Porque a carne Não que eles fossem Feitos de ouro Mas A necessidade deles Em cima Desse Minério Desse Material É interessante Isso É tão profundo Que é a carne Dos deuses Então era uma coisa Muito necessária Para eles Então Sittin Investigando Outras mitologias Porque ele não estudou Somente a Suméria Concluiu que Já que nós Hoje em dia Usamos o ouro Para tudo Desde componentes Eletrônicos A motores de avião As nossas sondas São revestidas De ouro O ouro É um ótimo Isolante Ele é um material Que trabalha Ele é excelente Para tudo A gente usa Até para os creme Para ficar bonito Eu não Porque eu não tenho dinheiro Mas enfim Então eles vieram Atrás do ouro E começaram A escavar tudo E procurar E ficaram nessa função 40 chaves Que dão um período De 120 mil anos É isso Davi? Um pouquinho mais Mais ou menos Uns 140 120 anos Eles ficaram ali Os astronautas As equipes As pequenas equipes Que chegaram Ficaram ali minerando E foi passando o tempo E esses jovens Que chegaram aqui Foram ficando doentes Por quê? O ciclo de Nibiru E da Terra São diferentes Nibiru Leva 3.600 anos Para dar uma volta Em torno do sol Bem devagar A Terra não 365 dias Passou um ano Imagina Você Vai para um planeta Você mora aqui na Terra Que tem uma órbita De 365 dias E vai para um Que tem 35 dias Em volta do sol Como é que você ia se sentir? Mal Outra Você ia envelhecer Mais rápido E isso estava acontecendo Com eles Afeitou totalmente O metabolismo deles Eles não estavam aguentando Eles vieram com ração De astronauta Nas naves Eles não Ainda Diz a Bíblia Ainda não existia O homem Para labrar o solo Ainda não existia O homem Para pastorear Eles estavam aqui Em umas condições Bastante rústicas Depois de um certo tempo Essa garotada Que era sempre Substituída Por uma equipe nova Em busca de aventura Só que chegava aqui E ia para o fundo Da terra minerar Não aguentaram Foram ficando doentes Se revoltaram Teve uma rebelião Não vamos mais Pegar na picareta E pronto Se vira Está indo embora Os líderes Anunnaki Se reuniram E depois De longas Discussões Filosóficas Vamos usar máquinas Sim Nós temos máquinas Muito poderosas Para cortar montanhas E etc Mas não temos Máquinas Apropriadas Para entrar no fundo Da terra E selecionar o material Nós não temos Essa capacidade ainda Então provavelmente Cinzéis Eu vou avançar um pouquinho Ao papo Porque não vai ter como Eu contar tudo Para vocês hoje Mas enfim Depois de longas discussões Os Anunnaki Resolveram criar Um trabalho Deador primitivo Certo? E nós temos Essa Cópia De um Selo cilíndrico Com Ninguizida Filho de Enki Que está com o tubo de saio Nas mãos Ou que parece ser E Ninhozague Com a Criatura Criada O homem O título do nome dela E depois Falando Eu criei Com as minhas mãos Eu o fiz Toda orgulhosa Mas isso Depois de muitas Experiências Que deram errado Então essas Esses mitos De centauros Minotauros Sereias Faunos Isso pode ser verdade Porque Para criar Para chegar No homo sapiens Eles Cometeram Muitas Besteiras Criaram Muitas Quimeras Essas lendas Podem ser Verdadeiras Enfim Até que Eles acertaram E o ser Que eles criaram Foi a partir Do homem erectus Naquela fase Que a gente conversou No começo Cruzado com O DNA Dos Anunnaki Surgiu Este outro Ser mais Aprimorado Os Neandertais Eu vou pôr Como os Neandertais Pode ser Algum outro Ser similar Da mesma época Vamos pôr Como homos Sábios Neandertalenses Um tipo Um tipo Um tipo rústico Muito apropriado Para o trabalho Pesado Inteligente O suficiente Para entender E cumprir As ordens Podia se comunicar Ele falava Apesar da Fala arrastada Ele se comunicava Ao contrário Que muita gente Que acha Só gruinho Não Eles falavam Meio pesadão Assim Talvez Mais ainda Mas falavam E é interessante O professor Will Scott Presidente da Faculdade de Antropologia De Madison Universe Dos Estados Unidos No livro De Divine Eidemann Diz em seus estudos Que a espécie Sapiens Apresenta Reações emocionais E atitudes sociais Típicas De espécies Domesticadas Nossa Muito bem O autor Da experiência genética É o deus Sumério Do conhecimento Enki Que significa Senhor Da terra Ou Um ou outro nome São vários epítetos É aquele Cuja casa É água Ele é a serpente Do Éden Citada no Gênesis Aquele Que deu O fruto Do conhecimento Para Eva Que nada mais é Do que uma experiência Genética Que possibilitou Que Eva Pudesse se reproduzir Porque Esses seres Criados em laboratório Por serem Híbridos Assim como acontece No caso Da mula Do cruzamento Do burro Com o cavalo A mula É Estéril E esses primeiros Esse primeiro casal E os clones Deles Porque foram feitos Vários clones A partir desse casal Vale o trabalho Eles foram poupados Os primeiros foram poupados Foram criados Como filhos A outra turma Quando conseguia Pegar na picareta Ia para baixo Da terra Cavar 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 Depois no final do dia Eu ia dormir Nas cavernas Muito bem Me perdi Então assim Enlil O Enki É o criador Do homo sapiens O autor Da engenharia genética Que avançou O homerectos Para o neandertal E Enlil É o cara Que expulsou Os caras Do éden Porque quando percebeu O resultado De uma outra Alteração genética Que Possibilitava Esses seres Se multiplicarem Sozinhos Sem a necessidade De clonagem Ficou Peda dele Falou Esses caras Vão aumentar Vão se multiplicar Olha o nosso número E olha o deles Daqui a pouquinho Eles forram A terra inteira Sai daqui Com eles Sua serpente E expulsou Eles Do jardim do éden Que nada mais era Do que um jardim Botânico Onde eles cultivavam Diversas espécies De plantas E etc Bom Enlil Expulsou E Enlil Era o líder Da missão Então ele tinha Responsabilidade Sobre isso Ele não queria Que desse errado Mandou embora Mesmo Mais tarde Em que Tendo que O avanço dele O experimento dele Estava regredido De alguma forma Por causa das Diversas relações Consanguíneas Ele deu um jeito De avançar Essa espécie Como Agora já não era Mais dentro De um laboratório Mas embaixo Da sombra De uma árvore Ele pegou Descendentes Dos neandertais Duas Duas meninas Neandertais Bonitinhas E Transou com elas E gerou Filhos Com elas E esses filhos O resultado É uma raça Mais avançada Já No estágio Evolutivo Dos cromaiom Mais delicada Mais inteligente Mais próxima A imagem E semelhança Deles Bom É Eu tenho muito pouco tempo Eu acho que já passei Meu tempo Cinco minutos Então estudos genéticos Fizeram análises Do DNA Fóssil Das mulheres Neandertais E perceberam Que o DNA Mitocondrial Que é passado Exclusivamente Da mãe para o filho De ambos os sexos Concluíram Que nós compartilhamos 2,5 A 4% Do DNA Com os neandertais Agora fazendo análise A partir do cromossomo Y Os pesquisadores Observaram Que aparentemente O DNA deles Não foi passado Para os humanos modernos Ué Ué Por quê? Porque O Y É um Anunnaki E depois veio o Dilúvio Que não foi Um castigo divino Mas Que foi muito bem Aproveitado por Enlil Para tentar exterminar Essa nova raça Que nascia Porque ele Tinha medo Das consequências Ele não queria Que a gente Se multiplicasse E diversos Outros problemas Fora que Os tais anjos Caídos Começaram A se relacionar Com as mulheres Da terra Acharam-nos bonitinhas E tal E Nada Então Se multiplicaram E foram se multiplicando E foi Aí surgiu Noé Do cruzamento Dos Anunnaki Com os cromaions Surgiu o homem moderno Depois do Dilúvio A relação Dos Anunnaki Com a gente Mudou bastante Nós passamos De escravos Escravos Sim, nós fomos Não nós Mas aquela Primeira geração Criada em laboratórios Sim Foi com esse objetivo Um trabalhador primitivo Isso está na Bíblia Deus pôs o homem No jardim Para que dele Cuidasse Quem não entendeu Ainda? Isso é óbvio Bom, vamos lá Então Depois do Dilúvio Essa relação Entre nós Seres do céu E seres da terra Mudou E nós passamos De escravos A coadjubantes Na história do mundo E veio a Suméria E veio o Egito E veio a China E vieram todas Essas civilizações Reinos caíram Reinos se levantaram E aqui estamos nós E tudo que nós somos Hoje Somos O resultado Do encontro Com esses seres Que do céu vieram Os Anunnaki E em todas as culturas Temos diversas Representações deles Aqui é o Enki Como o Anis Ele na cultura hindu No Egito Nós temos todos Os deuses Retratados com carinha De bichinho E etc Na Grécia Eles são humanos Zeus Deus do Tormã Na Grécia Na África Ele é Xangô Nos países norte Ele é Tóra No Japão Ele é Raigin Mas todos surgiram Do deus Escur Mesopotâmico Muito mais antigo Enfim É isso Tchau Aplausos 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 Aplausos